Obrigada mais uma vez pela participação. Olha só, agora sim, né? A gente já falou da receita de hoje, é só aguardar e chegou a receita de hoje, né? Amanhã, sábado de Páscoa, ovo de Páscoa. Agora, pra quem não se preparou ainda e quer um ovo de Páscoa saudável e rápido de fazer, dá pra fazer amanhã mesmo? Dá, dá pra fazer rapidinho. Rapidinho? Rapidinho. A gente vai precisar de dois tipos de chocolate, do maracujá, da batata doce. Caprichou, hein? Dois tipos de chocolate, né? O cheirinho aqui, gente. O maracujá tem um cheiro delicioso. Chocolate com maracujá, chocolate com maracujá. Bom, então passa todos os ingredientes. Ó, primeiramente a gente vai fazer a nossa casquinha do nosso ovo, que a gente vai fazer o ovo de colher, pra você poder comer. E também, assim, às vezes quem tá vendo a gente, nunca fez o ovo de Páscoa. Então a gente vai fazer um ovo de colher, que é um pouquinho mais fácil. Então a gente vai usar metade de uma barra de chocolate. 500 gramas de chocolate meio amargo. Eu já deixei aqui a água fervendo, pra gente poder fazer o nosso banho-maria. Depois, pro nosso recheio, a gente vai usar duas unidades de batata doce, que tá aqui terminando de bozer. O que a gente vai usar que tem açúcar, é só o nosso chocolate branco. O chocolate branco, a gente vai usar uma barrinha pequena, de 200 gramas de chocolate branco, pra gente vai usar ele no recheio, juntamente com o maracujá, a fruta mesmo, uma unidade, uma unidade grande de maracujá, e uma colher de sopa de adoçante em pó. Quantas claras nós temos aqui? Duas claras batidas em neve. Aí nós vamos, depois a gente vai misturar tudo. O nosso chocolate já tá... Que lindo, bom! Praticamente derretido. Depois a gente vai ter que também derreter o chocolate branco. Também vai derreter. O chocolate branco, ele é rapidíssimo, né? Aqui já estamos quase derretidinho. Agora a gente vai deixar, enquanto isso, o chocolate branco também em banho-maria, que a gente vai usar ele no recheio. Agora a gente vai fazer o nosso ovo, gente. A gente vai colocar ele aqui dentro da nossa forminha. A gente vai pegar a forminha de silicone, amacetar aqui pra formar a casquinha do nosso ovo de Páscoa. Agora a gente vai pro congelador pra virar o nosso ovo de Páscoa. O nosso chocolate branco já tá sendo derretido. A batata doce a gente já vai tirar ela da pressão também. Vou tirar agora a batata doce, porque a gente vai tirar a casca dela, amassar ela, que é ela que vai dar toda a consistência pro nosso recheio de maracujá. Eu vou tirar a panela daqui, porque agora a gente vai começar a fazer a geleia de maracujá. A geleia, ela é basicamente o maracujá. E uma colher de sopa do adoçante. O adoçante é aquele adoçante em pó culinário simples, só pra gente colocar os dois. E agora a gente vai esperar eles forverem um pouquinho. Ele começou a forver, a gente vai misturar o chocolate branco. E a batata doce, porque querendo ou não, vai ficar muito líquido. Nem imaginei que ia ter recheio e tudo isso de recheio, né? É pra Páscoa, a gente vai preparar alguma coisa mais especial. Bem especial mesmo. E o pessoal que tá de dieta quer comer alguma coisinha diferente. Diferente, né? Não é só aquele pedacinho do chocolate. De chocolate meio amargo que não vai adoçar a vida da gente. E pronto, não vai adoçar. Olha que bonitinho, gente, nosso recheio. Realmente tá dando água na boca. E a hora que misturar com chocolate, assim... Gente, agora nós vamos pegar as duas claras batidas em neve. E a gente vai colocar aqui no meio. E aqui ainda até pra tentar, quem não gosta de maracujá, colocar uma geleinha de morango. Olha, olha agora como ficou consistente. Gente, isso daqui é o que a gente quer obter, ó. Ah, pra misturar com a batata doce, sai do fogo. Sai do fogo. Ela não vai misturar tudo junto. Ela vai misturar aqui e a gente vai dar consistência aqui. A batata já tá cozida. A geleinha já tá pronta e depois a gente monta o nosso ovo aqui. Agora, gente, nós vamos colocar o nosso recheio de batata doce com maracujá e chocolate branco pra gelar, pra que ele não derreta, pra depois rechear. Porque senão se a gente colocar desse jeito, ele vai derreter o nosso ovo. Gente, olha só, ele ficou perfeito. Na verdade, nós deixamos o quê? 20, 30 minutos na geladeira. Então na hora de desenformar, ele soltou um pouquinho. Agora pode deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho na geladeira, até no congelador também, né? Gente, olha o nosso recheio, como ficou. Nós vamos colocar tudo que a gente puder aqui, mas logicamente vai sobrar um pouco. Gente, vocês não tem noção do cheirinho. Agora a gente vai colocar um pouco, fazer uma gradinha de chocolate. Vamos lá. E vamos colocar um pouquinho do maracujá por cima, pra enfeitar. Gente, lindo! Gente, vocês não estão entendendo a minha ansiedade pra provar isso aqui. Olha, primeiro eu vou pegar só o recheio. Concha o pó, que a cara dela já fala se ela gostou ou não. Meu Deus. Até eu tô com a água na boca, gente. Agora eu vou fazer uma arte. Eu vou quebrar a casca, ó. Vamos lá, Fernando. A fé! Pra vocês verem que 20 minutos de geladeira. Olha isso! Olha que ficou perfeitinho. Olha, mostra aqui, Fernando. Olha só a casca do ovo de páscoa. Meu Deus! Ficou certinho. Parabéns! Obrigada! Obrigada, viu? Obrigada eu. Feliz Páscoa pra todos, um bom domingo e até sábado que vem aqui na SBQ.